E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui de Blinks, acho que é assim o nome do jogo né? The Time, ixi essa palavra é meio esquisita de falar aí mano, aço, puta, Sweeper, Sweeper, enfim, é um jogo de ação rápida com um novo personagem muito cool, legal, e mundos estranhos e fantásticos, a capacidade de controlar o fluxo do tempo oferece uma experiência de jogo totalmente nova, que é apenas possível no Xbox. Cara, esse jogo aqui, ele é exclusivo do Xbox One, o primeiro, o primeiro Xbox, eu tô rodando ele aqui em modo de retrocompatibilidade, beleza? Baixei ele aqui rapidinho só pra gente fazer um teste, fazer o início dele, pra ver como é que é, então, let's go, vamos que vamos aí, para mais um videozinho no canal. Cara, de quanto que é esse jogo, velho? Aliás, há muito tempo ele tá baixado aqui no meu HD e eu não fiz nenhuma gameplay, né, velho? Data então já, 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 já já, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem vibração, música, não vou mexer. Save. Certo. Nossa, esse menu parece um pouco Mega Man, né, velho? Only on Xbox, cara. Cara, esse jogo, pelo jeito, não vingou, né? Porque eu nunca ouvi falar de uma sequência desse jogo, né, mano? Game Demos. New Game. Aqui tem uns slots pra gente poder jogar. Por favor, não desligue seu Xbox console. Seu console Xbox. O tempo é como um tesouro. Aí você já pegou pesado comigo. Em seus sonhos, tudo é possível, tudo é verdade? Essa é a fábrica de tempo. Cara, que língua é essa que ele tá falando? É inglês? Acho que não, né? Esse é eu. Cara, é russo o que ele tá falando, velho? What the fuck? Certo. O que é isso? O que? A CIDADE NOVA Cara, tinha um jogo de aventura Do Playstation 1 Que eu joguei muito Que eu gostava demais Clonoa Eu não lembro o nome Era tipo um gatinho também Não sei se era um gatinho Se era um esquina Mas era muito legal E o jogo era bem desafiador Caramba, o jogo até que é bonito Nossa Nossa, que estranho Esse analógico, velho, pra movimentar a câmera Diferente Ah, e tem pulo duplo Você encontrou Um cristal do tempo É isso? Olhem Pause Use o pause para parar o tempo Tudo para Tudo pausa Exceto você Segure Segure Para baixo Ah, tá Peraí Oxi Que isso? É tipo um aspirador Mano Ah, tá Ah, tá Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? É, a gente tem que usar os objetos Do cenário pra poder se defender Atacar ali, sei lá, os bichos Ah, cheguei no final Da tela Tchau Eita Você pegou um pause Não Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like Compartilhar o vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Ah, não tem como dar um pulo duplo ali, né Você pegou o slow, que seria lento, né Use o slow para retardar o tempo Seria assim a tradução, né Ah, vai Ah Ah, que merda Ele morre por besteira, velho Game over? Nossa Nossa, meu Ele só morre, ele não tem, tipo Você não pode É hit kill, mano O bagulho Ok 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 Tchau, tchau. Ah, mano. Você é louco. Tchau, tchau. 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 Essa câmera é horrível, mano. Essa câmera é horrível, mano. Olha. Mano, eu tô pensando que o bagulho é Sonic, velho. Pulando em cima, mano Que viagem, velho Nossa, mano Que viagem, velho Nossa, vela, amor Chega Chega Cara, isso aqui foi só uma gameplay desse jogo Blinks Espero que você Que vocês Tenham gostado da gameplay Foi só pra mostrar um pouquinho do jogo O início do jogo aqui Espero que vocês tenham gostado da gameplay Beleza, o jogo atualmente Ele tá disponível na Na Game Pass Nossa No catálogo da Game Pass É um jogo exclusivo aí do Xbox O primeiro Xbox, né Pelo jeito não vingou esse jogo Que não tem continuação Nunca ouvi falar de uma continuação Eu nunca ouvi falar desse jogo Nem conhecia Tô conhecendo aqui com vocês Aqui gravando, beleza? Primeira vez que eu jogo Então é isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Falou!